Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aí! Cumadinho! O que foi? Cumadinho, tá bem que você tá acordada. Ai, meu tizinho, minha azeitona da minha empada. Fala pra mim, fala pra sua cumadinha aqui. Fala. Cumadinho, você sabe bem que aquele abusado do abuzelho prendeu tizinho aqui dentro dessa garrafa, não sabe? Sei. Aí você sabe que eu não pude fazer minha boda de catranco com o Tisil. Sei. Passei a noite inteira chorando. Oh, meu Deus. Chorou muito. Chorei, sabe por causa de quê? Que o Tisil não tá falando comigo. Mas peraí. Vamos com calma. O Tisil fala com você. Ele fala comigo baixíssimo, só que eu não vou poder falar o que ele fala. Que é proibido pra menores, inclusive pra tua filha. Olha, eu tirei até um sonho com ele. Ele falou comigo assim, Tereza. Mas falou grosso. Tereza, meu mexilhão gostoso. Falou comigo, eu quero brincar de pica e pega contigo. Eu quero dar-lhe uma cá trancada. Só vou fazer isso se tu me tirar da garrafa. Ih, ah, não fica assim não, foi só um sonho. Senta aqui, meu amor. Senta. Ai, comadinha. Ai, eu não sei tirar ele da garrafa. Ai, eu botei belo. Eu botei a música pra gente podermos ouvirmo. E ai ele não saiu. Minha teteia, Tisil não vai te abandonar nunca. Tisil não vai te abandonar, comadinha. Eu passei a noite inteira cantando, gritando, batendo tudo. Ai, fazendo escândalo, comadinha. Foi isso que eu não conseguia dormir a noite inteira, né? Mas minha comadinha, esquece isso. Esquecer como, comadinha? Homem da minha vida. Ainda mais que eu tô no meu ano celibá... Celibá? Celimático? Marimático? Celibático? Celibático. É. Isso. Ai, gente, eu não aguento mais essa vida de privação, cara. Sério. Eu tô me sentindo tipo uma flor que nenhuma abelha vai lá provar o pólen. Uma fruta apodrecendo no cacho sem que o passarinho vá e dê uma picada. Entendeu? O passarinho sabe da fruta que ele bica. Minha comadinha, eu te amo, mas não fala assim com a minha filha, tá? Não. Que porra é essa, Jéssica? O que é agora dessa vez? Vai, se explica logo. Cara, eu tinha certeza que eu ia viver um romance, assim, tórrido, quente, tipo 50 tons de cinza. Mas só que eu estou vivendo uma coisa mais pra comer, rezar e amar, só que sem a parte do amar. É! O bonitão não tá levando o cabelo pra beber água. Mas isso tudo é porque o abuzélio não pode saber que vocês transam antes de se casar? Cara, nem é por causa disso, não. A parada é que o mar é fraco mesmo, entendeu? Borracha fraca, lerdo, lento, só dorme. Ó, você vê, né? Colhomizarrão, aquele homão, né? Que tesão, né? Que... Olha... Vou te falar, é tuduzão, realmente. Mas não adianta nada ser zão em todas as coisas e não me levar pra jantar, não me comprar um presente. Entendeu? Como é que eu vou amar um cara que não me dá uma joia, gente? Filha, você vê que ele não tá cansado? Porque viver cansa, ainda mais do seu lado, né? Não, peraí, peraí, não. Só pra eu entender aqui. É bullying? Na... Na... Na pobre família? É isso? Mas isso é o que mais acontece. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes ele leva o camelô pra beber água? Ah, assim... Umas seis vezes. Seis vezes assim por semana ou por mês? Ai, gente, deixa isso pra lá, cara. Eu acho que ele tá apaixonado mesmo pelo travesseiro dele. Só dói.